Oi gente, eu sou o Júlio, hoje vou ensinar um jeito fácil de plantar alho em casa a partir do dente de alho? É muito fácil e prático. Esse modo de plantio ocupa somente um pequeno espaço na sua residência, e o melhor de tudo é que não é necessário gastar nada para isso. Assim, além de estar reutilizando garrafa pet ou balde plástico e ajudando o meio ambiente, você terá seu próprio alho em casa. Vamos aprender germinar o alho na água? Para isso, pegue uma cabeça de alho, tire a casca, corte a parte de cima. Agora vamos usar um copo descartável com tampa e fazer o buraco na tampa para manter a raiz da cabeça de alho em contato com a água. E em um dia, ele irá formar raízes e brotinhos. É importante trocar a água e colocar algum nutriente aqui. Tô usando fleques azul e fleques vermelho, que é uma vitamina para fornecer os nutrientes de forma balanceada na planta. Após 7 dias as mudas de alho estão prontas para o plantio. Você pode plantar o alho na terra em garrafas pet, vasos ou baldes. É só seguir a nossa dicas aqui e acompanhar o passo a passo. Cada dente de alho será uma mudinha. Aqui tô usando baldes de 20 litros, mas você pode usar baldes de 5 ou 10 litros de acordo com o que você tem na sua casa. Coloque esterco de boi ou humus de minhocas e plante as mudas de alho e dentro de 6 meses você estará colhendo bastante alho em casa. Depois de 15 dias faça uma adubação com esterco de boi e regue normalmente. Isso fará ele crescer rápido. E aí